Joel aqui ó, Joel, não caiu o cabelo dela não, ele tá olhando, caiu Agora não copiou, não mata por favor, deixa o cabelo aí Já deixa na piscina aí ó, rapaz, você tá com a bunda aí, vai ver A bunda é melhor A bunda tá batendo papo agora Ele tá muito pegarado, gente Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Ó, bebê, olha que bebê lindo, Joel. Olha, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Só eu, quando chegou aqui, era igual a Ana Júlia. Vem calminho, olha o desespero que esse menino é hoje. Meu Deus do céu, não tem nada.